Abra sua bíblia por favor no livro de Lucas capítulo 19 Lucas 19 versículo 35 Já acharam? Glória a Deus E trouxeram-no a Jesus E lançando sobre o jumentinho seus vestidos Puseram Jesus em cima E indo ele, estendiam no caminho seus vestidos E quando já estava perto da descida do Monte das Oliveiras Toda a multidão dos discípulos regozijando-se E começou a dar louvores a Deus em alta voz Por todas as maravilhas que tinham visto Dizendo, bendito rei que vem em nome do Senhor Paz no céu e glória nas alturas E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus Mestre, repreende os teus discípulos E respondendo ele disse-lhes Digo-vos que se estes se calarem As próprias pedras Clamarão E quando ia chegando Vendo a cidade A cidade chorou sobre ela Dizendo Ah, se tu conhecesses Também ao menos neste teu dia O que a tua paz pertence Mas agora isso está encoberto aos teus olhos Porque dias virão sobre ti Em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras E te sitiarão E te estreitarão De todas as bandas E te derribarão A ti os teus filhos Que dentro de ti estiverem E não deixarão Em ti pedra sobre pedra Pois que não conheceste O tempo da tua visitação Entrando no templo Começou a expulsar Todos os que vendiam E compravam Dizendo-lhes Está escrito A minha casa é casa de oração Mas vós Fizestes dela Covil de salteadores E todos os dias Ensinava no templo Mas os principais Do sacerdote Os escribas E os principais do povo Procuravam matá-lo E não achando meio De o fazer Porque todo o povo Pendia para ele Escutando-o Vamos orar? Senhor, nós te louvamos E te agradecemos Pela leitura da tua palavra Muito obrigado, Senhor Por tudo que o Senhor Tem nos oferecido E eu creio, ó Pai Que tu tens algo especial Para as nossas vidas Senhor, ajuda-nos a compreender A profundidade desta palavra Ajuda-me, Senhor A trazer algo Que venha Fortalecer a cada vida Senhor Pois nós dependemos de ti E nós te louvamos Ó Pai Nós não aceitamos Que Satanás Tenha liberdade Em nosso meio Estamos agora Prontos para ouvir A tua voz Usa a minha vida, Senhor Perdoa os meus pecados Eu quero ser instrumento Nas tuas mãos Para abençoar E fortalecer Cada vida Em nome de Jesus Amém, Senhor Amém? Fala para quem está A sua lado Que Deus abençoe A sua vida Em nome de Jesus Queridos Esse é um texto Muito lindo Falando da entrada Triunfal Mas eu queria falar Um pouco sobre Essa questão Eles Como nação Estavam vivendo Um momento difícil Havia uma pressão Uma pressão política Estavam subordinados A Roma Havia uma questão Econômica Lembra que Quando o Zaqueu Tentou ver Jesus Eles Porque era cobrador De impostos Impostos eram altos E aqueles cobradores Eram chamados De traidores Lembra que eles Tinham Essa questão Estado E povo E aí perguntaram Para Jesus É lícito Dar tributo A César Esperavam que Jesus Se manifestasse Como qualquer um Se manifestaria Dizendo Ah, os impostos São altos Tal, tal E Jesus Responde De uma maneira Muito mais técnica Ele diz Daí a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Quer dizer Ele falou tudo E não falou nada Mas ele falou tudo Ele deixou bem claro Daí a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Então o povo Vivia um momento Assim de muita A pressão social Discriminação Você sabe que nessa época Não havia A classe média Poucos estavam ali Existe a classe alta Que seriam Os governantes E tal E o resto O resto As pessoas Viviam Era complicado Então E colocaram Jesus sentado Sobre aquele Jumentinho E Jesus Ia entrando E só essa Entrada aqui Existe uma aplicação Espiritual Muito grande Porque o versículo Diz assim Versículo 35 E colocaram Jesus Em cima Do jumentinho Presta atenção Meu irmão Quanto mais você Levantar Jesus Na tua vida Mais Jesus Te levanta Amém Quanto mais você Levantar Jesus Na tua vida Mais Jesus Te levanta Quanto mais você Levantar Jesus Na tua vida Mais Jesus Te levanta Quanto mais É um princípio Muito interessante Meu irmão O texto diz Reconhece-o Em todos os teus Caminhos Perceba A graça de Deus E quanto mais Você levantar Jesus Mais Jesus Vai Te levantar Fala para quem Está ao seu lado Nunca roube A glória de Deus Fala bem Nunca roube Porque quanto mais Você reconhece A grandeza de Deus Na tua vida Mais Deus Te abençoa Mas tem uma outra Questão aqui Que eu considero Muito importante O texto diz Que eles colocavam Suas vestes Eu só começava A tirar as vestes As túnicas As capas Que era muito comum Por causa do Do deserto Por causa daquelas Tempestades de areia Era muito comum Eles teriam uma capa Então andavam sempre Eles pegavam Essas suas capas As suas roupas Colocavam Isso fala de uma entrega Total Uma entrega total Quando a gente tem Essa coragem De fazer Essa entrega total Senhor Me ajuda Dirige a minha vida Senhor Como diz o texto Que venha o teu reino E seja feita a tua Vontade Senhor Guia-me Eu não sou Dispensado Da responsabilidade De fazer Não A responsabilidade Continua sendo Da gente Mas a gente Pede socorro Senhor Vem sobre a minha vida E livra-me De escolhas Erradas Livra-me De caminhos Errados Meu irmão Você sabe Que você pode estar No caminho certo E da maneira errada Às vezes eu comento Com jovens Que querem casar Total Diz Olha Você pode casar Com a pessoa certa No tempo errado Vai dar errado Cara Você precisa casar Com a pessoa certa No tempo certo Porque tem gente Que está Cheia de sonhos Mas não está madura E quando não está maduro Dá errado Não é? Não sei quantos gostam De manga Que manga é muito gostoso Não é? Mas manga verde Não é legal Agora Quando ela está madura Legal, não é legal? Não é? Um mamãozinho Quando está maduro Está docinho Mas quando você abre Que ele está verde por dentro Meu Deus Vai fazer doce com ele Porque não dá Para ficar comendo não Porque tudo aquilo Que está maduro Está num tempo bom Amém? Não sei porque eu falei isso Mas Que Deus abençoe Em nome de Jesus Eles faziam Uma entrega total Colocavam os seus vestidos Colocavam ali Mas há outro aspecto Que eu acho lindo Nesse texto É que eles Celebravam Celebravam O texto diz Celebrai com júbilo Ao Senhor Celebravam Meu irmão O que tem de gente Que murmura Tem gente que já levanta Chateado Já murmurando E o grande desafio Da palavra de Deus É mudar A nossa cabeça De murmurador Para celebrador De murmurador Para gente Que adora o Senhor Que reconhece Então o texto Diz que eles Estavam ali Vivendo E praticando Algumas coisas Que para Deus É muito importante Há outro aspecto Aqui que Versículo 38 Diz assim E dizendo Bendito O rei Que vem Em nome Do Senhor Reconheciam A autoridade De Jesus Mas ao mesmo tempo Havia um outro povo Azedo Amargo A pergunta é Qual é a sua turma Dos azedos Ou dos que querem Louvar a Deus Porque quando eles Estavam fazendo isso Diz a palavra de Deus Que um grupo de homens Chegaram para Jesus E disseram Jesus Manda eles Estão exagerando Isso é um exagero Estão passando Dos limites Que amará Estão fazendo E Jesus disse Se eles se calarem As pedras Clamarão Louvado Seja o nome Do Senhor Louvado Meu irmão Então é interessante Que nós temos aqui Duas turmas Uma turma Cheia de louvor De gratidão De prazer De alegria O texto O texto diz Que eles celebravam Pelos milagres Que eles tinham visto No versículo 37 Milagres Que eles estavam Vivendo Estavam Celebrando Ao Senhor A primeira coisa Estavam vivendo Não valia A crise No meio da crise No meio da crise Dá pra viver O melhor de Deus Eu coloquei Alguns exemplos Aqui que eu acho Tremendo Joquebede e Arão Um casal Que sonhou Estavam lá no Egito Escravos no Egito Mas tiveram O tempo A oportunidade De sonhar Com o casamento Sonharam Casaram E tiveram Um filho Esse filho Depois veio ser chamado De Moisés Na escravidão Tiveram a chance De sonhar Tiveram a chance De ter um filho Meu irmão Você ainda pode ver A glória de Deus No meio do problema Talvez você esteja Vivendo um momento Assim Crise no lar Crise financeira Pois trate de voltar O teu coração Para Deus E você vai ver ainda A glória de Deus Sobre a tua vida Aquilo que é lágrima Hoje Amanhã Será motivo de louvor E adoração Ao nosso Deus Em nome de Jesus O que te aborrece Hoje Ainda será Ensinamento E trará Maturidade Sobre a sua vida Esse povo Estava vivendo Meu irmão Enquanto tinha um grupo Azedo Havia um grupo Celebrando Quer ver um outro Um outro exemplo Que eu acho fantástico Na Bíblia É a história De Raabe Aquela moça Que recebeu Os espias E os espias Disseram Olha nós vamos Nós vamos Destruir esta cidade E ela pediu Um compromisso Livra A minha Minha família E eles disseram Então olha Vocês vão ficar Aqui na casa De vocês Que ela morava Na muralha E você vai colocar Um tecido Para a forma A gente saber Onde é E aonde você estiver Você será preservado Esses homens Não sabia Que a estratégia Seria andar Em volta Da cidade Por seis dias E no sétimo dia Andar sete vezes Depois de gritar E as muralhas Cairiam Meu irmão Aquela mulher Estava com a família Dela Lá na muralha Pois eles gritaram Caíram A muralha Aquele pedaço Da muralha Não caiu Louvado seja O nome do Senhor Você pode viver Ainda o melhor De Deus No meio da crise Você pode viver O melhor de Deus No meio da falência Você pode viver O melhor de Deus No meio da crise É isso que esse texto Me empolga Quer ver um outro exemplo Que eu acho legal José do Egito José do Egito Que vivia um momento De injustiça Foi vendido Pelos irmãos Mas ele soube viver Soube no meio Da dificuldade Encontrar a bênção De Deus Ele se relacionou Com Deus Eu acho muito lindo isso Que o texto diz Que o Senhor Era com ele O Senhor Era com ele O Senhor Era com ele Porque ele Era com o Senhor Sem fé É impossível Agradar a Deus Você pode ainda viver Elias O povo no deserto Você pode ainda viver O melhor de Deus No meio da crise Fala para quem está De seu lado A crise não é maior Do que o meu Deus Fala para ele Não, não é A segunda questão Que eu queria deixar Para você, meu irmão É que independente De qualquer coisa De qualquer situação Deus continua sendo Deus Vamos falar juntos Independente de qualquer situação Deus continua sendo Deus Outra vez Deus continua sendo Deus Outra vez Deus continua sendo Deus Vamos aplaudir O nosso Deus Vamos Oh Deus Nós aplaudimos Nós aplaudimos O teu nome Jesus Nós aplaudimos A tua graça Oh Deus Tu és maravilhoso Pai Aleluia Meu irmão Uma das coisas Que a gente precisa Aprender É viver a vitória Antes da vitória Abrir Diz Não adeis Ansiosos Por coisa alguma Independente De qualquer situação Deus Continua sendo Deus Qual o tamanho Do Deus Que você serve Quem é o Deus Que você serve Tem um canto Que diz assim Por que deixar Que as ânsias Do futuro Perturbe Hoje a paz No coração O pai Que nutre Os frágeis Passarinhos Garante A tua Provisão Eu acho Muito legal Meu irmão Quando Davi Entrou no campo De batalha Ele viveu a vitória Antes da vitória Ele disse Você vem a mim Com espada Com lança Eu venho a ti Em nome do Senhor Dos exércitos O Deus de Israel A quem tens afrontado Ele viveu a vitória Antes da vitória Ele declarou a vitória Antes da vitória Porque para ele Deus era Deus Não existe Nada maior Não existe Poder maior Deus Continua sendo Deus O que eu acho bonito Nesse texto Meu irmão É que esses homens Entram Nesse Nessa Revolução Nessa evolução Começam a adorar 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 Estão vivendo Debaixo de uma questão Social muito difícil Política muito difícil Impostos Muito altos Mas estavam Celebrando E já declarando Tu és o nosso Rei Quer ver um outro Exemplo que eu acho Legal É Gideão Que viveu a vitória Antes da vitória Pois Gideão Convoca lá Aqueles homens 32 mil homens Depois vai embora 22 mil Deus diz que é muito Vai embora Mais de 10 mil Sobrou só 300 Mas ele não perdeu O seu entusiasmo Ele continuou Olhando para o problema Com esperança Deus falou Que é com 300 Está fechado Se Deus falasse Que era sozinho Estava fechado Aprenda a viver A vitória Antes da Vitória Aprenda a profetizar A tua vitória Antes da Vitória Aprenda A profetizar Sobre o seu lar Sobre os seus filhos Aprenda a profetizar Sobre o seu dinheiro A falar Antes A palavra de Deus Fala que Abraão Creu Contra a esperança Ele tinha certeza Que aquele Que prometeu Tinha poder Para cumprir Você tem promessas De Deus Para a tua vida Pois Deus tem poder Para cumprir Você tem promessas De Deus Para a tua vida Pois Deus tem poder Para cumprir Esses homens Estão vivendo Um momento assim De alegria E celebrando Quer ver um outro exemplo Que eu anotei aqui O moço de Eliseu Lá em 2ª reis 6,7 Quando aquele moço Se viu Totalmente A região Estava cercada E ele diz Ai meu senhor Agora o povo Chegou O exército Como é que a gente Vai fazer Deus Eliseu olha Para ele E fala assim Ô queridão Não fica assustado Assim não Mais são os Que estão conosco Do que estão com eles E ele ora Diz senhor Abre os olhos Desse moço E quando abre os olhos Há um exército De carruagens Fogo Meu irmão Aprenda a viver A vitória Antes da vitória Fazer que nem Miriam e Arão Dançar Depois que o mar abriu Moleza Aprenda a louvar a Deus Antes do mar abrir Aprenda a louvar a Deus Antes da solução Profetiza sobre a tua vida E celebre Porque Deus continua sendo Outra vez Deus continua sendo Deus Deus continua sendo Deus João 4 tem uma expressão Muito legal Que Jesus diz assim Vós dizeis que faltam ainda Quatro meses Para a colheita Eu digo para vocês Os campos estão brancos Vocês dizem que faltam Quatro meses Mas eu estou dizendo Que os campos estão Brancos Olhe com os olhos Da fé Amém? Olhe com os olhos Da fé Celebre Curta o teu milagre Antes dele acontecer Porque Deus Continua sendo Deus Amém? Terceira questão Que eu queria Que eu queria Deixar para você É que Alguns Isso aqui é Meio Compridinha Presta atenção Alguns Nunca vão entender A tua paixão Pelo Senhor Mas se você se calar Outros Se levantarão Em teu lugar Pois o Senhor Nunca ficará Sem adoradores Deixa eu repetir Outra vez Alguns Nunca vão entender A tua paixão Pelo Senhor Tem gente Que não vai entender Nunca Que questiona A tua fé Quase que a vida inteira Mas você tem que ir na igreja Você tem que dar o dízimo Mas você tem que fazer isso Não pode faltar um culto Não pode Sempre estarão questionando E a gente tem que responder Não Eu faço por amor É paixão Eu não faço por obrigação Eu faço por Paixão Eu amo estar na igreja Eu sei quanto o dízimo Faz diferença na minha vida Eu dou o dízimo por amor Por relacionamento E não por obrigação Alguns nunca vão entender A tua paixão Pelo Senhor Mas se você se calar Fala para quem está do seu lado Outros se levantarão Em teu lugar Se você se calar Outros se levantarão Em teu lugar Porque o nosso Deus Não fica Sem adoradores Muitas pessoas Não vão entender A sua paixão A sua fidelidade O seu relacionamento Vão Vão questionar Continua meu irmão Continua Continua Celebre Ame ao Senhor Sirva ao Senhor Viva o melhor De Deus Para a tua vida Usufrua Da presença De Deus No meio da crise É que você descobre O tamanho Do teu Deus É no meio Da dor Que a gente percebe A mão do Senhor Sobre as nossas vidas Ele é nosso socorro A nossa provisão Promessa de Deus Estarei com vocês Todos os dias Até a consumação Dos séculos Senhor Socorro Bem presente No dia Da angústia O Senhor É o meu Pastor E nada me faltará As pessoas Podem não entender A tua paixão Podem questionar A tua paixão E se nós Nos calarmos Deus levantará Outros Meu irmão Peça a Deus Senhor Não precisa levantar Outros Não levanta eu É muito comum A gente pedir para Deus Levantar alguém Para fazer alguma coisa Senhor levanta alguém Alguém que vai me ajudar Alguém que vai abrir a porta Diz não Senhor Me abençoa Eu quero ser resposta Para os outros Eu quero ser bênção Para os outros Eu quero ser instrumento Porque Deus vai levantar Outro Senhor Me levanta Eu quero ser bênção Muitos não vão entender A tua paixão Pelo Senhor Jesus Mas não se calem Porque se você se calar Outros se levantarão Fecha uma igreja Abre outra Fecha outra Abre outra Quando Elias pensou Que ele estava sozinho Só riu Só subruiu Deus disse Elias Deixa eu falar uma coisa Para você Tem sete mil Que não se dobraram Você pensa Que você está sozinho Que você é o máximo Eu tenho sete mil Almas Que não se dobraram A Baal Louvado seja O nome do Senhor Jesus Em qualquer lugar Desse planeta Você vai encontrar Alguém que teme a Deus E você vai ver A glória de Deus Em nome de Jesus Mas a quarta questão Que eu queria deixar Para vocês É o seguinte Aos azedos Tudo fica encoberto Não vê milagre Não compreende milagre Pela dureza do coração Não conseguem perceber Que Jesus É tudo o que eles precisam Aos azedos Aos azedos Porque aqui fala De um pessoal azedo Pessoal que não estava Naquele mesmo nível De compreensão Pessoal que não estava Jesus manda esse pessoal Parar aos azedos Pergunta para quem Está do seu lado Você conhece algum azedo? Pergunta para ele Ele está do teu lado? Sou eu? Ele está na nossa frente Está atrás da gente Quem é o azedo? Aos azedos Tudo fica encoberto Aos azedos Sabe aquelas pessoas Que não conseguem Se desvencilhar do problema Que não conseguem Desfocar do problema Porque a palavra de Deus Diz para a gente Tirar os olhos do problema E colocar os olhos Nele Eu não posso negar o problema O problema existe Eu não posso negar a dor A dor existe Eu não posso negar a dificuldade Ela existe Mas eu tenho condições De tirar os meus olhos dela E colocar os meus olhos no Senhor O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Diz a palavra Agora o azedo Agora o azedo não Aquele que foca Que fica ali Curtindo o problema Que lamenta Tem gente que carrega O rancor no coração Que levanta todo dia azedo Que questiona Que não perdoa Eu não te perdoo Eu não perdoo A pessoa está carregando aquilo Aos azedos Tudo fica encoberto Não vê milagres Não compreende os milagres Pela dureza do coração Não conseguem perceber Que Jesus é tudo Que ele precisa Enquanto este povo Está celebrando Sabe Curtindo ali Porque A crise econômica Continuava O governo Continuava Tudo estava do mesmo jeito A discriminação Mas eles estavam Celebrando ao Senhor O azedo não O azedo não consegue O azedo Ele não suporta Você sabe que tem gente Que não suporta a tua alegria? Você sabe que tem gente Que não tem inveja Do que você tem Ela só não quer Que você tenha Eu não tenho inveja Do que você tem Mas eu não gosto Que você tenha também Eu não quero Que você tenha Mas eu não quero Que você tenha Então é o seguinte É azedo É azedo Quando vê alguém alegre Ele já questiona Isso daí é falso Isso aí Isso aí Isso aí de longe Isso daí Isso aí é falso Essa alegria Isso aí Isso aí Ih A casa vai cair O azedo Não consegue ver Sempre está tentando Equalizar Pensar O porquê Deve estar roubando Deve estar fazendo O azedo Nunca vai entender Irmão Jesus É tudo Que a gente precisa Se você faz parte Dessa turma de azedo Pois pode mudar O teu coração Porque a nossa alegria Você não vai roubar Não Em nome de Jesus A minha alegria Não vai roubar Não A minha alegria Está no Senhor A minha esperança Está no Senhor A minha vida Pertence ao Senhor Tudo é o Senhor Por isso que a gente celebra A gente não celebra O que a gente tem Ah, estou cheio de dinheiro Não Eu estou celebrando Não por aquilo que eu tenho Eu estou celebrando Por quem ele é Louvado seja o nome do Senhor A quinta questão Que eu queria deixar para você É que os maus dias virão Pergunta para quem está Você está preparado? Está preparado? Veja bem Quando Jesus chega E ele olha a cidade Ele faz uma Diz o texto Que ele chora Versículo 41 E quando ia chegando Vendo a cidade Ele chorou sobre ela E ele disse Ah, se tu conhecesses Também ao menos Neste teu dia Quem a tua paz pertence Mas agora isso Está encoberto Aos teus olhos Porque dias virão Sobre ti Em que os teus inimigos Te cercarão Trincheiras Se te harão E assim por diante Jesus está dizendo Olha, dias difíceis Virão Dias difíceis Virão Você está preparado Para os dias difíceis? Jesus entra E ele diz Se você soubesse A quem a tua paz Pertence Se você percebesse Quem de fato Eu sou Quem eu sou Para você Mas está encoberto Tem gente que gosta Da igreja Porque é um ambiente bom Gosta da igreja Porque é gente bonita Gosta da igreja Porque está tudo gostoso Tudo é legal Mas não converte O seu coração A Cristo Pois os dias difíceis Virão E quando vier Como é que você vai enfrentar? Se você necessariamente Nem conhece A Jesus Se conhece a igreja Eu gosto da igreja É legal Um povo legal Um povo cheiroso Tem gente bonita lá É muito legal Mas e aí? E Jesus na tua vida? Ah não Eu sirvo a Deus Da minha maneira Você é louco Cara Porque os dias difíceis Virão Jesus está dizendo Olha Virá o inimigo O inimigo é cruel E ele virá Para trazer destruição Virão dias que não ficarão Pedra sobre pedra Virão dias difíceis E a pergunta é Cidade Igreja Povo Você está preparado Para esses dias? Ah se você soubesse Quem eu sou Diz a palavra Ah se você soubesse A quem a tua paz pertence Ah se você abrisse A tua mente O teu coração Mas isso está encoberto Diz o texto Que Jesus chora E ele diz aqui O inimigo é cruel Irmão Aqui é uma advertência Para a gente Você não pode viver A vida cristã Da tua maneira Tem que ser da maneira De Deus Uma coisa muito importante A gente entender Que o nosso Deus Tem personalidade Nós não podemos Fazer as coisas E achar que no final Vai dar tudo certo Nós não podemos viver De qualquer maneira Achando que Deus Que tem pessoas Que falam isso Ah Deus me entende Onde você viu isso Na Bíblia Deus me entende Ele sabe que eu não aguento Ele sabe que eu não consigo Deus me entende Quer dizer que Deus Abriu uma exceção Para você E você é queridinho E você O outro tem que se santificar Você não Você pode ser Um 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 Não vou falar O que eu penso Pode ser Que no final Deus E o outro Deus exige Santidade Fala para quem está Do seu lado Você é louco Você é louco Você é loucura Não brinca não Não brinca não Olha o que diz aqui No versículo 44 Olha o 44 O que diz E te derribarão A ti e os teus filhos Que dentro de ti Estiverem E não deixarão em ti Pedra sobre pedra Presta atenção agora Pois não Conheceste O que? O que diz aí? O O tempo O tempo Da tua Visitação Presta atenção Meu irmão Você pode aceitar A Jesus A qualquer momento Da tua vida Até na última hora Você pode aceitar A Jesus Morrer para o céu Mas viver O melhor de Deus Você só pode viver A partir do momento Que você entrega O teu coração Para Jesus Tem gente que vive Uma vida miserável Na última hora Você aceita a Jesus Graças a Deus Foi para o céu Que bom né? Que bom foi para o céu Que bom Ladrão lá na cruz Foi embora Foi para o céu Que bom Que bom Mas não viveu Essa adrenalina gostosa Que a gente vive Pressões Pressões Jesus disse Não perceberam O tempo Muitas pessoas Já me disseram Isso Que depois Que aceitaram A Jesus Por que eu não Aceitei a Jesus Antes? Quantos que demoraram Para aceitar a Jesus Depois que aceita Por que eu não Aceitei antes? Por que eu não Difíceis Virão Virão Pressões Virão Infernidades Virão Você está Preparado? Jesus disse Se você soubesse Quem eu sou De fato Eu não sou só Jesus Eu sou o Senhor Dos senhores O Rei Dos reis Eu sou Tudo o que você Precisa Mas Não foi levado Em conta O tempo O tempo A Bíblia diz Que o tempo É Já O tempo É Agora Se hoje Ouvires A voz Do Senhor Não endureça O seu Coração O tempo É Já Quando é que eu tenho Que levar Deus A sério? Já Quando é que eu tenho Que voltar meu coração Para Deus? Já Às vezes A gente demora Um dia Toma uma decisão Vão viver Graças a Deus Nosso Deus É maravilhoso Sempre Sempre há esperança Sempre Tal Tal Então tudo bem Você pode sentar Jesus Qualquer idade Sempre vai haver Uma oportunidade Mas o tempo Que passou Passou O tempo Que você perdeu Perdeu Você podia estar Muito mais À frente Então meu irmão Se hoje Deus tem falado O seu coração Volta o teu coração Leve Deus A sério Reorganize A tua vida E por último Diz aqui Que Jesus Entrou Onde? No templo Vamos falar juntos Jesus Entrou No templo Jesus termina Esse momento Entrando no templo E quando ele Entra no templo Ele começa A virar as mesas E ele Ele diz Olha Vocês transformaram A minha casa Em casa de negócio Mas a minha casa Será chamada Casa De oração Para todos os povos Meu irmão A nossa caminhada Com Deus Começa No templo No templo É aqui dentro É no nosso coração É aqui Nesse local É aqui Começa aqui dentro Começa aqui Começa no templo É reorganizando A nossa vida É amando Ao Senhor É levando Deus a sério É aplicando A palavra Jesus Começa ali Ele faz um reboliço E diz Olha Está tudo errado Vamos reorganizar Vamos relembrar Ele entra na cidade Ele manda o pessoal Pegar o jumentinho Pegar o jumentinho Coloca em cima do jumentinho Ele entra na cidade As pessoas começam A pegar suas capas Colocar pelo caminho Todos começam A louvá-lo E aí ele vai Chegando perto Começam a dizer Tu és o rei dos reis Senhor dos senhores Aí os fariseus se levantam E diz Olha que eles calem a boca Estão exagerando Jesus disse Se eles se calarem As pedras clamarão Chegando mais perto Jesus chora pela cidade E disse Ah se vocês soubessem Quem de fato eu sou Porque virão dias difíceis Virão dias de morte Não ficará pedra sobre pedra Vocês não aproveitaram O tempo certo A hora certa Deixaram passar Jesus entra no templo E aí ele começa a quebrar tudo E fala Não está tudo errado Aquele pessoal fazendo Aquelas mesas Negócios Está tudo errado A minha casa será chamada Casa de oração Lugar de adoração Lugar de relacionamento com Deus Jesus termina Entrando no templo Onde tudo começa A vida com Deus A limpeza E a terminar dizendo para você Meu irmão É possível viver o melhor de Deus No meio da crise É possível É possível viver o melhor de Deus No meio da crise Que Deus abençoe a sua vida Este é um ano De grandes realizações Sobre as nossas vidas Sobre esta igreja Sobre este povo Um ano especial Mas nós precisamos Mas nós precisamos Moldar as nossas vidas Aos planos de Deus E não aos nossos planos Os nossos sonhos São sonhos bons Mas a Bíblia diz Que os sonhos de Deus São maiores Eu sei o pensamento Que penso de vós Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim Que esperais Diz a palavra É tempo de voltar E se acertar com Deus Em nome de Jesus Amém? Então de brincadeira Eu quero orar com os azedos Sabe? Quero orar com você Que tem passado um momento Assim Trabalhoso Parece que a tua fé Oscila tanto Você crema Não cresça Fica Eu quero orar com você O que quer dizer Para Deus? Deus eu quero Eu quero estar Na outra turma Eu quero Eu quero viver O teu projeto Eu quero Impressionante meu irmão Que nós não temos Como viver O dia de hoje Amanhã O dia de hoje A gente só pode viver Hoje E amanhã Hoje já passou Então eu só posso viver O dia de hoje Eu só posso viver O dia de hoje Os projetos de hoje Eu preciso buscar a Deus Qual é a tua vontade Senhor Eu não sou isento Das minhas atividades Eu tenho que fazer Sou eu que faço Você Nós é que vivemos Mas eu preciso Da direção de Deus Porque daqui a alguns anos Eu quero colher O melhor de Deus Para as nossas vidas Daqui a alguns anos Eu quero colher O melhor de Deus Eu não quero deixar a vida Me levar E ela Não me leva Para bons caminhos Ela me distancia De Deus A vida Por si só Ela me distancia Porque a vida Eu posso passear Eu posso ver a praia Eu posso curtir E posso reconhecer E celebrar Ao meu Deus Em nome de Jesus Amém Feche os olhos Por favor Você que deseja dizer Pai Eu recebo essa palavra Pela fé Eu precisava dela Que bom Que eu vim hoje Lógico A palavra Para todos nós Mas alguns Querem dizer Pai Eu recebo Essa palavra Pela fé Você que deseja Vai ficar em pé No seu lugar Dizendo Senhor Eu recebo Eu quero Eu quero viver Essa adrenalina Eu quero Quero mais de ti Senhor Eu quero viver O melhor de Deus No meio do caos Eu quero viver O melhor de Deus No meio das crises Eu quero Saborear As tuas bênçãos Eu quero Eu quero viver O teu projeto A tua vontade Sobre a minha vida Feche os teus olhos Por favor querido Fala com Deus Apresenta a tua vida Diz Deus Eu recebo Essa palavra Eu precisava dela Eu recebo Em nome de Jesus Fala com Deus Qual é a motivação Por que você está em pé Querido Qual é o motivo Por que você está em pé Hoje é uma noite Hoje é uma noite De transformação Transformação Senhor Senhor Aqui está o teu povo Tu conheces Cada coração Senhor Nós viemos aqui Para prestar um culto Ao teu nome Nós viemos Para cantar louvores Nós viemos aqui Para te exaltar Mas também Para ouvir a tua voz E nesta noite O Senhor Nos confronta Com esta palavra Onde nós percebemos Um grupo de pessoas Vivendo o melhor De Deus No meio Da crise Nós queremos isso Para as nossas vidas Senhor Nós queremos viver Esse projeto Essa alegria Essa paz Senhor Toda a frustração Que caia Por terra Em nome de Jesus Tudo aquilo que esteja Atrapalhando Para que as pessoas Possam saborear O melhor de Deus Para as suas vidas Senhor Que caiam por terra Em nome de Jesus Que a tua bênção Senhor Esteja sobre cada coração Nós te amamos Oh Pai Sabemos que o dia mal vem Sabemos que as lutas virão Sabemos oh Deus Que as dificuldades virão Mas Senhor Queremos nos relacionar contigo Ao ponto das situações Vierem Nós queremos ser mais Do que vencedor Pode se levantar O mal O inferno Maior é o Senhor Sobre as nossas vidas Nós recebemos A tua palavra Senhor Nós recebemos A tua palavra Senhor Abençoa Senhor Abençoa Desde o menor Até o maior Desde o mais novo Até o mais velho Que a tua bênção Esteja sobre cada vida Senhor Que possamos oh Pai Viver esse projeto Maravilhoso Pois cremos Que este ano Será um ano De grandes realizações Santo é o teu nome Jesus Repete uma oração Comigo Diga Senhor Meu Deus Eu recebo A tua palavra Eu creio Na tua palavra Eu dependo Eu dependo do teu Santo Espírito Eu recebo A orientação O desafio E eu quero Viver Os teus planos Saborear Os teus milagres Porque o Senhor É o meu refúgio É a minha fortaleza É a minha fortaleza Eu dependo de ti Oh Deus Nós te adoramos Senhor 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 aqui está o teu povo Aqui está a tua palavra Que a tua bênção Esteja sobre cada vida Prepara Senhor Cada coração Para esse Ano especial Prepara Senhor Cada família Senhor Que as crises Se tornem Em vitórias Que os problemas Se tornem soluções Que haja Grande aprendizado Em todas as circunstâncias Que o teu nome Seja exaltado Sobre as nossas vidas Se nós nos calarmos Diz a tua palavra Outros Se levantarão Para ocupar O nosso lugar Nós não queremos isso Nós queremos Celebrar Te exaltar Pois nós Reconhecemos Que só o Senhor É Deus Recebemos a tua palavra Pela fé Em nome de Jesus Amém Senhor